O CIRUS é um laboratório que utiliza luz síncrotron e existem linhas de luz que se utilizam desta luz para estudar a matéria. Então eu trouxe um exemplo que é peculiar a algumas linhas. Nem todas as linhas fazem isso, mas esse exemplo que eu trouxe trabalha com imagens. E existem algumas linhas que fazem isso. Você pode estudar a matéria, em particular você pode estudar células, rochas, qualquer tipo de amostra que você queira ter uma imagem projetiva, ela está enquadrada neste problema que eu trouxe aqui. Basicamente o problema consiste na questão do raio X. Então você tem um objeto, você quer escanear esse objeto, você aplica alguns raios nesse objeto. O que acontece é o seguinte, dependendo da natureza do objeto, esse raio é desviado. Então esse desvio do outro lado da imagem causa danificações na imagem. Então você tem uma imagem toda corrompida. Então a ideia é que a gente consiga restaurar essa imagem utilizando alguma abordagem computacional ou matemática. Uma estrutura como o CIRUS é muito chamativa para problemas aplicados. Ainda mais quando a gente fala de imagens. O CIRUS é um grande microscópio. E trabalhar com imagens é uma coisa que é muito difícil e interessante ao mesmo tempo. Como nas outras vezes gostaria que a gente pudesse propor um algoritmo que fosse mais utilizado na prática no laboratório. Nas outras edições a gente conseguiu um algoritmo que foi bom, mas não houve tempo de homologar ele nas linhas de luz. Se a gente tiver essa conclusão nesse evento seria muito legal. Aplicamos algumas metodologias que a gente costuma chamar de impente. Que basicamente a gente tem uma imagem, ela toda corrompida e o objetivo dessa técnica é remover essas danificações. Então a gente usa uma modelagem matemática por trás, que é uma modelagem matemática que garante soluções suaves. Que o problema também é ter a natureza de certa forma das imagens serem suaves. A gente consegue de certa forma restaurar essas imagens. A gente conseguiu desenvolver, aplicar essa metodologia, surtiu vários efeitos, teve bons resultados. Então visualmente a gente consegue constatar essa diferença quando a gente analisa a imagem corrompida e a imagem restaurada. Existem algumas outras questões técnicas que a gente consegue avançar ainda mais, mas eu acho que a gente cumpre com a missão de desenvolver uma solução para o LNLS. E vamos esperar outros problemas virem de lá. Muito bem-vindo. Por trás de tudo isso, teve muito esforço, teve muita conversa, teve muita equação. Então acho que o workshop cumpre com essa missão de a gente dialogar, de abrir um canal de comunicação para que a gente consiga discutir soluções e conseguir tirar do papel e colocar para as indústrias essas soluções. Colocar à disposição da indústria essas soluções.